Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais este programa, Trechos da Sabedoria Divina. Nessa etapa nós estamos estudando e fazendo breves comentários sobre as mensagens que São José transmitiu à vidente irmã Lucia de Jesus entre 2015 e 2016. E hoje nós vamos ler a mensagem do dia 21 de agosto, chamando a atenção que hoje também é dia 21 de agosto e a mensagem trata de um tema que sempre foi muito intrigante para todos aqueles que trazem a noção do espiritual, da vida espiritual consigo. Trata-se de como ouvir a voz de Deus e depois como seguir a vontade de Deus. Esse é o tema que São José trata nessa mensagem. Como ouvir a voz de Deus e depois como seguir a vontade de Deus. Ele começa dizendo que no espírito da simplicidade nós devemos entregar a própria vontade aos desígnios de Deus. ou seja, a vontade de Deus e que a vontade de Deus sempre vai ecoar no interior dos corações que silenciarem para escutá-la, ou seja, para escutar essa vontade. E ele também comenta que é muito grande o barulho que existe no interior dos seres pela busca constante de um contentamento que não alcançaram nesse mundo. O que a gente vê é um mundo, em sua maioria, voltado para a realização das coisas materiais, o que traz um envolvimento muito grande das pessoas, traz uma vida espiritual muito pobre para essas pessoas e que quando elas iniciam na busca da voz de Deus, no conhecimento da vontade de Deus, elas têm que lidar muito com esse barulho e que essa voz fica muitas vezes encoberta. Mas São José, nessas instruções, ele nos anima a todos a fazermos esse exercício de aquietamento, de silêncio mesmo, silêncio físico, para aí então nós entrarmos em contato com essa voz divina. E ele diz que essa voz divina está sempre presente, que a possibilidade de nos unirmos a Deus nunca nos será retirada. E que essa voz, ela planifica o espírito e alegra a alma. E que nós não devemos confundir essa voz com a voz da mente, que sacia as aspirações dos sentidos e das veidades. Ele comenta que ele não deseja, ele não indica, não orienta, que a pessoa abandone tudo o que faz, mas sim que dê ouvido à voz de Deus no próprio interior, e que esteja mais atento para escutá-lo e disposto a segui-lo, quando ele lhe der indicações claras. E ele termina a mensagem de uma maneira até engraçada, quando ele diz assim, No silêncio do coração, escute a voz de Deus, e na valentia do espírito, responda. Vamos então ler a mensagem desde o início. No espírito da simplicidade, entreguem a própria vontade a Deus e não tenham medo de seguir os seus desígnios, que muitas vezes são incompreensíveis para a mente humana, mas sempre estarão plenos de perfeição. A vontade de Deus sempre ecoará no interior do coração que silencia para escutá-la. E aquele que aspira a seguir essa vontade, saberá que esse sentir profundo é real, é verdadeiro. Deus sempre fala ao íntimo de suas criaturas, mas na maioria das vezes, é muito grande o barulho que existe no interior dos seres, pela busca de um contentamento que não alcançarão neste mundo. Em outros casos, ocupam até mesmo a alma, em aspirações puramente materiais, e não conseguem escutar o próprio coração. Ou, para não segui-lo, duvidam que o sentir e a voz interior sejam verdadeiros. Mas hoje lhes digo que, para seguirem a vontade de Deus, devem ser valentes e firmes no espírito, assim como no coração, porque a humanidade está muito distante do que deveria expressar. E muitas vezes, os corações de boa vontade, que tentam caminhar para Deus, estão dirigindo seus esforços no caminho contrário. Não quero com isso dizer-lhes que abandonem tudo o que fazem, mas sim que deem ouvido à voz de Deus no próprio interior, e estejam mais atentos para escutá-lo e dispostos a segui-los, quando Ele lhes der indicações claras. A possibilidade de unir-se a Deus nunca lhe será retirada. A voz de Deus planifica o espírito e alegra a alma. Não confundam com a voz da mente, que sacia as aspirações dos sentidos e das vaidades. Vamos então, irmãos e irmãs, aproveitaram essa semana para realizar esse exercício de aquietamento, de busca de um silêncio exterior e interior, para nós podermos escutar a voz de Deus e depois seguir a sua vontade. Um bom trabalho a todos.